E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, aquela série começando do zero Galera eu tenho uma notícia ótima pra vocês, invadindo direto floresta nível 3, pedreira nível 3 E eu vou mostrar pra vocês aí ó, vou dar 5 segundos pra vocês tentarem descobrir o que que eu consegui na floresta galera Olham aí, ficam olhando aí ó, 1, 2, 3, 4, 5, já descobriram? Deixa no comentário aí o que que eu consegui galera Olha isso aqui, consegui a mochila militar, matei um boot com a mochila militar galera, coisa de louco Não sei nem se alguém já conseguiu fazer isso daí cara, se alguém conseguiu fazer, deixa no comentário aí beleza galera Sei que tem boot da VSS, essas parada todas, mas eu consegui o da mochila militar beleza Vamos lá galera, vamos modificar aqui nossos bonequinhos aqui, nossos cachorros tá galera Brota o like aí antes da gente começar nossa brincadeira aqui galera Gostaria muito também de pedir ajuda de vocês pro canal 2, o link tá aí na descrição tá galera Eu espero que vocês gostem também do canal 2, tá galera, vamos lá, vamos lá Vamos lá, show de bola, olha isso aí ó galera, ó Beleza, beleza ó É, cautela 2%, bem alimentado 2%, cautela 2,5 né Vamos lá, vamos aqui na Babalu Vamos botar um modificar aqui ó galera, ó Olha isso, camaradagem 3% e aumenta a velocidade dos filhotes, beleza, show de bola Vamos aqui ó, modificar o Ozzy tá galera, vamos lá, beleza, vamos ver se vem coisa boa aí ó Ó, veio caçador 1% e bem alimentado, beleza galera, beleza, show de bola Vamos ver aqui, vamos modificar aqui o Milo Galera, vamos modificar o Milo aqui, vamos que vamos galera Olha isso aqui galera, aumenta a chance de encontrar um animal raro Olha esse galera, cão de caça, aumenta 5%, tá galera O Milo tá boladão galera, e vamos lá, vamos modificar aqui a Vodka Beleza, nível 1 tá, nível 1 ela vai cruzar com um desses dois aqui ó Que é nível 1 também, nós só temos, temos dois machos nível 2 né galera Vamos fazer, vamos botar um cruzamento aqui galera Vamos botar um cruzamento aqui pra gente ver Esse aqui, com ela aqui, beleza, essa daqui, show É, vamos ver, esse aqui é o que, cautela Vamos colocar aqui ó Isso é um, sei lá, o Milo, o Milo é boladão né O Milo, a gente pode colocar com camaradagem e cautela Vamos ver aqui ó, galera, eu não sei a sequência certa, tá, cautela Beleza, aqui é, o de cá é o que, bem alimentado E esse aqui ó, cautela, cautela Vamos botar Babalu e, olha isso Vamos botar Babalu e vamos salvar aqui o, a parada do Milo aqui galera Vamos botar um cruzado aqui, olha isso ó, veio o Zico, malandro, galinho de Quintino Quem é flamenguista aí vai adorar galera, vai adorar Beleza, show de bola Vamos botar o Ozzy aqui galera, que é caçador e bem alimentado Vamos botar ela aqui, cautela e bem alimentado Cautela, cautela, vamos botar aqui com esse daqui galera E vamos salvar aqui o Ozzy galera, vamos salvar aqui o Ozzy aqui ó Veio o Boris, show de bola Beleza, fizemos esse cruzamento aí galera, e o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma focada aí rapaz, veio o Lobo mal aí, show Show galera Galera, tem uma notícia boa pra dar pra vocês aí ó Tá meio zoado aqui o controle aqui ó Mas eu, eu consegui Ah não, aqui é pra pegar tudo aqui ó galera Tinha que dar uma ajeitadinha ali depois Entendeu? Depois eu tenho que dar uma ajeitadinha ali na parada tá O, deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar aqui galera Deixa eu apertar aqui ó Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui ó O de pegar né Vamos jogar mais pra cá que é assim Beleza, vamos ver Vamos salvar aqui Beleza, show de bola Agora a gente vai aumentar aqui né galera Vamos ver se Beleza, show, 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 show Vambora galera, vamos invadir aqui A floresta Vamos lá tentar na floresta 3 Pra gente conseguir uma parada de carvalho Vamos ver se eu tô com Vamos ver se eu tô com a parada aqui Tô com a machadinha aqui Beleza, show de bola Se não vier o Big One pra atrapalhar né galera Vamos aqui na floresta aqui tá E vamos lá Zoadão voado galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí tá galera Não esquece de ir no canal 2 valeu Dá aquela força lá pro tuba lá que Sei que só vocês conseguem beleza Vamos lá galera, vamos lá Eu ainda tô instalando as paradas no PC Entendeu? Pra gente poder Fazer mais umas gameplayzinha aí da hora Agora aí tá galera O esqueminha aqui ó Sempre aquele esqueminha de Brotar pelas laterais Beleza? Vamos lá Eu baixei um aplicativo aí Que configura o controle né Mas eu não gostei muito não Tá? Que ele anda sozinho Às vezes faz o boneco andar sozinho Beleza? Caraca não vai vir zumbi nenhum Ah já veio um ali ó galera Já veio um ali Show Show Toma sem cabeça Virou uma mula sem cabeça galera Virou uma mula sem cabeça aqui ó Show Beleza Show Ah moleque Vai aprendendo com o tuba aí galera Vai aprendendo com o tuba aí Como é que faz Esse zigue-zague aí Se você é novo né galera Galera Essa parada de dar a volta olímpica aqui Na base Isso daqui foi criação do tuba Tá galera Tubarão criou essa Estratégia aqui Caraca Essa estratégia aqui é mortal galera Mortal mesmo Ó galera Já tem uma paradinha aqui ó Já veio um zumbi ali ó Vamos ver ali ó Show Vem pra cá Ah moleque Que isso Toma Fica sem cabeça parceiro Pega aí ó Show Já vai quebrar Ah moleque Carvalho pra gente chupar nossa base galera Carvalho pra gente chupar nossa base Estratégia é essa galera Estratégia é essa aqui ó Sempre beirando aqui Pra poder Pegar a história de carvalho E mete o pé Vai pra floresta 2 Depois volta pra floresta 3 Beleza Show Já capotou Beleza Vamos lá no miudinho No sapatinho Atadura galera Vocês vão pegando Aquele pano que os zumbis soltam aí Pra vocês sempre Tá fazendo atadura Dá pra vocês fazerem ele também No coisa tá galera Atadura pra mim É o melhor medicamento Que tem no momento Tá Pena que Vamos ver aqui galera Vamos comer aqui uma paradinha aqui Beleza Ô ô ô Vê o lobo mau galera Lobo mau A gente quer a carne dele aí Pra gente botar pro nosso cachorrinho lá Ficar evoluído Tá galera Ficar evoluído Beleza Show de bola Vamos lá galera Amanhã galera Galera eu vou fazer vídeo Invadindo o bunker E depois Cumprindo Vai ser cumprir a nossa missão Aí pra gente poder Conseguir Participar do evento do invador Invasor Tá galera Beleza Então vamos lá Já tá chegando aqui Na parada aqui Vamos invadir galera Vamos invadir aqui Tomara que o Big One Não venha né Caraca Os lobos Tá vindo direto hein galera Os lobos Estão vindo direto aí Beleza Show Zig zag aí Tem um sobrevivente aqui Matando todo mundo Tem um sobrevivente aqui Matando todo mundo Beleza Tomara que ele não Não esteja com Com a parada de De arma né galera Eu nem sabia que era possível Conseguir Ó o gordão veio Ó galera Viu Meu controle zoou aqui Quase que eu morri Meu controle zoou Ah moleque Que que é isso rapá Vamos lá Porra Sai na hora galera Sai na hora Não vai pular não O controle tá zoado hein galera O controle tá zoado Ó Vamos ver se vai abrir aqui E vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos Que a cobra vai fumar hein Pega aí Essas paradas aí Beleza Show Ó Tem mais história de carvalho ali Ó galera Vamos tentar pegar ele ali ó Ah Ele viu a gente Cara Ele viu a gente Beleza Show Gordão ali ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sapeca ele Sapeca ele Giovana Já era Ficou sem cucurucu Deu nem tempo Deu nem tempo Aqui ó Cartão A Tô cheio de cartão A Tá galera Vamos lá Vamos tentar pegar aquele Aquela parada de carvalho ali Tá galera Vamos tentar pegar aqui ó Show E nisso a gente vai fazer Nossas paradas ali Tá E tem um sobrevivente ali Matando geral Pelo menos não tá pegando a história de carvalho Né galera Certo O telefone é bom Esse cartão C Vamos lá Vamos pegar aqui Esse candango aqui galera Vamos lá Vamos lá que a gente vai chegar aqui pertinho Aqui ó Show Arranca o cucurucu dele Pra ficar bonito Ó tem mais um bica aí daqui hein galera Porra não era isso Vamos abrir esse caixote aqui galera Vamos abrir esse caixote aqui Gordão Gordão viu a gente Gordão viu a gente Gordão viu a gente Eu não sei que eles dão esses pulos falsos aí galera Caraca Travou aqui moleque Eu tenho que arrumar outro Outro aplicativo aqui de De controle aqui Porque esse aqui Fica fugindo aqui do tuba galera Pega aí Vamos lá galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tá Queria mostrar pra vocês A mochila militar que eu ganhei Beleza E Vamos botar o cartão F Não sei se eu vou ler esse cartão não Tá galera A mochila militar que eu consegui pegar De um boot E A evolução desse cachorro aí Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Foi